Vocês vão gostar de saber um pouquinho aqui do que eu aprendi com a JK. Esse livro, basicamente, ela fala das duas coisas que ela quis deixar marcada na cabeça desses formandos de Harvard, quando ela fez esse discurso. Ela fala que a imaginação é a fonte de toda invenção e toda inovação. Muito importante pra quê? Pra negócios, pra business, inovação. Hoje em dia, não dá pra ninguém querer pensar em começar um projeto novo, de conteúdo, de Instagram, sem pensar em inovar de alguma forma, não sair da mesmice pra se destacar. Então, você vai ter que usar muito a imaginação. Consequentemente, pra usar a sua imaginação, você vai ter que trabalhar muito essa imaginação. Então, ela fala, ao contrário do que quaisquer outras criaturas neste planeta, os seres humanos podem aprender e compreender sem terem experienciado certas coisas. Eles podem imaginar-se a si próprio no lugar de outras pessoas. Claro que este é um poder, tal como nos livros de magia ficcional. Podemos usar essa capacidade de imaginação pra manipular ou controlar, mas também pra compreender e ser solidário. Então, o que ela tá querendo dizer aqui é que o poder da imaginação que a gente tem, ele é um poder moralmente neutro. Porque se eu sou uma pessoa muito empática, entendo muito de ser humano, de comportamento, se eu consigo me colocar no lugar daquele ser humano, a ponto de fazer ele confiar em mim, de tanta empatia que eu vou ter com ele, né, gerar identificação, isso é um poder. Porque eu vou ter influência sobre aquela pessoa. Quando alguém se identifica com você, quando alguém se enxerga em você, quando você consegue entender a dor do outro, gente, isso tem muito a ver com o que tá acontecendo no digital. Porque o que é produzir conteúdo? É você se colocar no sapato do seu cliente ideal o tempo todo, fazer raio-x da mente dele, entender as dores dele, entender os desejos dele, saber o que ele tá passando, investigar essas pessoas, investigar esse comportamento e empatizar, fazer o marketing da empatia e usar o seu poder de imaginação pra solucionar, pra aliviar o que essas pessoas passam com os poderes, os conhecimentos que você tem, lógico, dentro da sua área. E isso, gente, é muito relacionado com marca pessoal. Nossa Senhora! Ela fala, inclusive, isso, que várias pessoas no mundo, elas podem ser solidárias e usar os poderes que tem pra ser solidárias e elas podem recusar saber. O que é recusar saber? Se alienar, não fazer nada com o poder que tem, não botar pra fora, não compartilhar. E ela fala que muitas pessoas vão ser assim, elas preferem não exercitar todo o poder de imaginação que elas têm. Escolhem ficar confortavelmente dentro dos seus limites, da sua própria experiência, sem nunca se preocuparem em interrogar-se como seria se tivessem nascido outra pessoa. Quando ela fala nascido outra pessoa, e se eu estivesse no lugar daquela pessoa, né? Então, no final, ela termina fazendo uma call to action, um convite. Olha isso, gente. Isso aqui é copy. Tudo que eu tô falando aqui é copy, é persuasão, envolvimento na comunicação, a maneira que você tem de endereçar as coisas para as pessoas sem estar falando mais do mesmo, sem estar falando da mesma forma. Porque quando ela chega e diz assim, uma das coisas que eu aprendi nos estudos clássicos, no qual eu me aventurei em 18 anos em busca de algo que eu não conseguia definir na altura, naquela época, foi escrito pelo autor grego Putar, com aquilo que alcançamos dentro de nós, mudará a realidade exterior. O que ela tá falando aqui é, invista em autoconhecimento, porque sem você se conhecer, você não consegue mudar nada, você não consegue mudar, melhorar o mundo em torno de você. Só que ela está fazendo de uma maneira que não é lugar comum. E muitas pessoas na internet que estão vendendo, por exemplo, autoconhecimento, transformação, ou algum produto ligado à transformação, ou à terapia, ou autodesenvolvimento, por exemplo, que tá muito em alta, que tem muitas clientes minhas nessa área, inclusive, seja ele qual for a linha, a gente chega lá e fica repetindo de um jeito mais do mesmo. Não faz um discurso que nem ela, né? Então ela vai lá e cita Plutarco, ela contou uma história antes pra chegar no ponto dela, pra deixar marcado um ponto. Ela não só fala da boca pra fora assim, gente, a coisa mais importante do mundo é autoconhecimento. Aí o que acontece? As pessoas que não estão conscientes, e que não querem, não despertaram pra ser transformadas, sabe o que elas falam? Ladainhas. Agora todo mundo, eu abro o Instagram, tem um coach falando disso. Aí eu abro o YouTube, é a mesma coisa. Aí eu abro não sei o que, eu abro os perfis, é tudo falando a mesma coisa. Porque o teor da coisa tá certo, em todos eles. Mas o impacto do conteúdo, da forma que você escolhe fazer o seu ponto, da forma que você escolhe envolver as pessoas com aquilo que você quer transformar, é completamente diferente. Ter uma marca pessoal é sair da mesmice. Ter uma marca pessoal é se destacar, porque a maneira que você vai passar esse conteúdo, é completamente diferente de uma outra maneira, e você tem que ser muito estratégico com isso. Por isso que não é só aquela coisa assim, ah, eu sou eu mesma, então eu abro o Instagram, e fico falando, das minhas crenças, das coisas que eu acredito. mas isso não tá chegando lá, não tá provocando ressonância, não tá impactando a outra pessoa. Então, o que eu quero convidar a vocês é, quando vocês forem produzir um conteúdo, daquilo que vocês acreditam, pensem em como você vai passar isso pras pessoas de uma maneira menos clichê, sem repeteco, sem papagaio, sem repetir o que todo mundo tá dizendo. Usem muito a sua imaginação, leiam, pesquisem, vão buscar formas de dizer a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Tem muita gente que tá na negação, que não quer se transformar. Se ela está em dor, e você conecta com a dor, diretamente, pô, perfeito, a pessoa tá querendo sair da dor, ela não aguenta mais. Então, você põe um título falando diretamente da dor, a pessoa vai, puta, como é que eu resolvi isso na minha vida? Mas tem muita gente que não sabe ainda que tem um problema. Então, não vai adiantar você ficar falando diretamente do problema. Você tem que dar uma voltinha, usar um subterfúgio pra seduzir ela pra dentro do tema. Quando eu falo de marca pessoal, é como é que você se seduz pelo seu jeito de se comunicar, de se expressar. O que que você tem de poder aí em termos de pontos fortes, características fortes, que você pode seduzir as pessoas. São muitas coisas. ... ... ... Tchau, tchau.